Se inscreva e ative o sininho para não perder vídeos novos do canal. Apesar de ser cauteloso no mercado de transferências, o Flamengo está de olho nas oportunidades. Com a saída de Douglas Costa do Grêmio, o nome do atacante começou a ressoar nos corredores do Ninho do Urubu. E, não é à toa que um amigo pessoal do jogador revelou uma ligação do dirigente do Rubro Negro. Em entrevista ao canal Pilhado, o jornalista César Fabriz, amigo de Douglas Costa, revelou os primeiros passos de possíveis negociações com o Flamengo. Correspondentes dizem que Marcos Brás chamou o atacante, e ele até foi endossado por Paulo Souza. É importante notar que Douglas Costa tem um acordo verbal com Los Angeles, Estados Unidos. Mas César Fabriz não descarta uma reviravolta na história. Um dos principais motivos foi a força econômica do Rubro Negro, durante o qual jornalistas disseram que se o jogador ficasse no Brasil, o Rio de Janeiro seria o destino.